E aí pessoal, eu sou o Xerife Baryon, vocês vão conhecer meu projetinho para 2018, projetinho bem especial, pensei muito em qual carro escolher, pensei no Fusca porque é um carro que eu acho que vai ter muita tração nas pistas de baixa, pensei no Camaro, lógico o Camaro é antigo, adoro os carros clássicos, o Musco Car, pensei no Baverick, um carro de produção nacional, pensei no Opala, um carro que já tem aí bastante no Brasil, o pessoal correndo na old stock, no final acabei optando por um carro que já estava praticamente pronto, é um carro que o pessoal já utilizava para competições de velocidade, eles tinham preparado esse carro lá no Rio de Janeiro, o autódromo do Rio acabou fechando e esse carro está lá parado há mais de seis anos, então é um carro que eu estou resgatando ele e transformando ele para Drift, como já era um carro de competição, a necessidade de mudanças vão ser muito menores e vocês vão acompanhar um pouquinho desse projeto aí, daqui a pouco a gente vai lá para o Rio e vocês vão poder acompanhar um pouquinho dele. Vamos mostrar agora o meu projetinho especial para 2018, como vocês sabem eu gosto muito dos Musco Car, os carros clássicos, os carros antigos, os carros raiz de verdade, nada desses carrinhos Nutella, escolhi algo especial, um carro nacional, um clássico nacional, não é muito comum, Ficou famoso há pouco tempo aí no mundo, por causa de um projetinho que um cara do Veloz e Furiosos fez aí para o mundo, muita gente já deve estar se ligando o que que é, daí o carro que eu acabei escolhendo para esse ano foi o Maverick, ainda está na pintura do dono anterior dele, agora depois da gente modificar, vou pintar ele inteiro de preto, colocar Monster, colocar Aquiles, colocar o Nando, colocar todos os meus parceiros aí junto comigo, aqui no interior do carro né, Full Race, já com banca de competição, volante destaque rápido, os instrumentos básicos aqui e todas as chaves para a gente poder trabalhar no carro, em ignição, bomba de combustível, direção, tudo ligado aqui por dentro, sistema MSD de controle, a alavanca do freio de mão, a alavanca do câmbio sequencial, o freio de mão a gente ainda vai ter que instalar nele, muita gente agora está me chamando de retardado aí, pegar outro carro antigo para fazer drift, a cara que construiu esse carro, acho que ninguém melhor para falar do carro do que ele, e aí Rui, o que você fala desse carro? Bom, eu estou surpreso para ver agora no drift né, porque na pista o carro surpreendeu, apesar da pouca potência, chão, embora a suspensão original do Maverick, ninguém acredita, mas tem muito chão, o carro é muito bom, e você tem uma ideia, os 440 cavalos, ele fez 19 e 4 aqui no Rio, que as Mazerati com pneu novo, na época virava, as de ponta chegava a virar na casa dos 18, mas o resto tudo 20. Interlagos quanto que ele virou? Interlagos 48,6, isso tudo com pneu velho né, pneu usado. Tá, legal. Carrinho tem um bom chão. É um tempo legal Interlagos, mesmo para hoje em dia, você pegar aí os tempos do truck day, ainda é um tempo legal. Isso é uma volta em cima da outra, volta você andar mil milhas, sabe? Como é que, botar pneu vem uns dois segundinhos abaixo aí. Ah, legal. É, o Rui preparou esses carros para corrida de longa duração né, então é um setup totalmente diferente, e para nós é algo legal, porque o drift você anda muito menos do que uma corrida de automobilismo normal, principalmente uma de longa duração. Então, algo que é feito para uma corrida de longa duração, no drift, vai durar muitos anos sem ter problema nenhum, né? É, eu contei, deixei de contar as últimas voltas, quer dizer, os últimos tempos, mas até 3 mil voltas aqui no Rio, que dá uma média de 9 mil quilômetros de pista, porque esse carrinho já rodou. Por isso que ele tá meio baleadozinho assim, e depois de 5 anos, 6 anos parado. Mas eu vou dar um tratozinho nele e ele vai ficar legal. Vai fazer sucesso. O carro já tem uma historinha andando aqui no Rio. Agora vamos levar ele aí pelo Brasil com o Drift, quem sabe para o mundo. O carro já tem uma história. Pessoal, para quem não conhece, esse aqui é o Carlos. O cara que faz milagre na injeção lá. Ele que fez todo o mapeamento aí da injeção do Mustang, fazendo agora a do Maverick também. E agora vamos pôr na pista para ver que dá, né? Vamos experimentar, né? Ele que pegou o Maverick lá de 330 HP, passou para quanto? 500 e... É, o dinamômetro disse que deu 540 na roda, né? Acho que vai melhorar um pouquinho, né? Vai, vai dar para acelerar um pouquinho mais, fazer um pouquinho mais de fumaça. Beleza. Agora vamos lá para a pista. Isso aí, partiu o primeiro teste agora. Vamos ver. Vamos lá para a pista. 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 do Mavecão na pista, depois que acertaram aí toda a parte de motor já me deu como se comportava já me encostadinho aí nas barreiras de pneu mas nada demais não, só tirar a fibra da lateral aí e tá novo de novo pra outra esperamos né? isso só acontece quando o piloto é bom senão não acontece né? se for pra andar igual uma mocinha nem anda hoje é 7 de junho, nós estamos aqui no Nando em Cascavel esse final de semana tem a etapa da Super Drift Brasil em Londrina nós estávamos aqui preparando o Maverick pra ir participar dessa etapa acabamos dando uma encostadinha aí nos testes ontem e tem mais um dia pra poder ir pra Londrina, nós estamos correndo aqui, acabando o carro pra poder ficar pronto a tempo, mostrar um pouquinho pra vocês aí e aí e aí e aí Transcrição e Legendas Pedro Negri